A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SEU ISLITO DE MAVENECIMENTO Liberiam na sua licença A CIDADE NO BRASIL 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 Tá mistendo em minha frente Um negócio muito velha Tá mistendo essa senhora Muito eu, confio nela É uma santa milagrosa É uma santa mergoguela Apesar das suas cores Ela também está via a bandeira Não vai salvar morador Nesta hora não cagada Mas você neste momento Um homem coronado Foi morte esclamada Por seu lado paduário Ela é a nossa mãe É paduário do Brasil É uma santa mergoguela 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 A cura dos santos reis vem te entregar Os santos reis vem te entregar a cura Nesta hora eu te como chão Pois você é muito abençoada Pela sua grande devoção Pela sua grande devoção Nesta hora eu te como chão Descubra com seu mando sagrado A rainha parecida É uma dupla divindade 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 Seus presentes também levam a bênção Na sua alma de família Na sua alma de família Seus presentes vão abençoar E nunca deixem o alimento É o alimento de afogar Reparei minhas profetias Me serviu de salvação Se eu errei alguma coisa A você peço perdão Reparei minhas palavras Agora eu vou encerrar Põe na minha vida Põe na minha vida Reparei minhas profetas Põe na minha vida Põe na minha vida Põe na minha vida Põe na minha vida Música 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 Música